991 11 14 43 Enche o telão, vamos lá Boa tarde Nico, parabéns pelo novo jeito de fazer jornalismo Rapaz, esse cara fotografando a gente no meio da rua Não dá pra brincar na rua não rapaz, olha só Este é Nico Mendes Felicio Eu tô olhando ali já não, porque eu tô olhando pra entrar na BR Pra atravessar a BR ali perto do Mirante O Albuquerque Júnior tava comigo, o Plus Olha lá, o rapaz gritou mesmo, vou mandar Eu não entendi o que que era, então ele tava fotografando Que figura hein rapaz Boa tarde Nico, parabéns pelo novo jeito de fazer jornalismo Que dificuldade pra atravessarmos a BR-116, foi mesmo Mas demorou a cara azeda lá Hoje pela manhã, coloca um sorriso no rosto que cês tão Mais de meia hora pra atravessar a rodovia Ninguém dá preferência rapaz, pelo amor de Deus A cara fica feia mesmo Hoje é dia de dancinha Da dancinha no Balan Geral Abraço do telespectador A Crisio Vicente Ô Crisio, beijo no seu coração Obrigado pela presença de espírito aí meu irmão Pela foto aí Manda essa foto pra mim também aí Val Vou guardar de lembrança, o A Crisio mandou bem zaço viu Próxima Boa tarde Nico, aqui é o Daniel Cavalcante Teóflotone, bairro Joaquim Pedrosa Seu programa está top Viu lá amor, ó No topo Envia um abraço para a Liquinha do bairro Marajoara Ela assiste sempre você Abraço Ô Liquinha Beijo pra você no Marajoara E pro Daniel Cavalcante lá no Joaquim Pedrosa Nós tamo junto hein Boa tarde Nico Aqui é o Ivan de Teóflotone no centro Toar sangue é um ato de amor Abraços a toda a equipe Nota mil Sou doador Seja você também Aí sim hein Aí tem a senha Próxima Belo ato hein Boa tarde Nico Eu sou o José Marcos de Patinga Seu programa é muito importante Pra nós ficarmos informados das notícias de nossa região Por isso sua nota é Quanto Lamoniê? Mil Mil Você e sua equipe Valeu José Marcos Tamo junto Balança hein Patinga aí Boa tarde Nico Seu programa é nota mil Mil Sempre estou ligadinho no BG Abraços pra todos vocês Neia de Tambacuri Ô Neia Beijo pra você Próxima Boa tarde Para o melhor jornal da hora do almoço O Balan Geral Quem falou? Sérgio Ele que falou Olha lá ó Manda um alô pra nós aqui do bairro Caravelas Elizabeth Sérgio E a Laís Vitória Obrigado E Patinga Minas Gerais Ué ele tava casando Jairão Homem tá bonito hein E depois do casamento tá querendo apresentar o balanço não né Ele tá no pano Se quiser vir apresentar não vem não que você não vai entrar aqui não Valeu Sérgio É um próximo Boa tarde Nico Meu baby E eu seguimos ligadinhos no BG Olha lá o Zói está talado lá manhã Ó Aí Terça ele fez dois mesinhos Foi mesversário dele Parabéns para o Benjamim É a Miriam Um beijo pra ele Miriam Próxima Boa tarde Nico Manda um alô pra gente aqui no Turmalina O Zezé Minha esposa Ivani E o João Paulo Lá do Turmalina querido E eu tô firme e forte na foto ali Tamo junto Zezé Não me abandone não hein Próxima Boa tarde Nico Você é mil Mil Olha lá ó Um abraço aí para o Jairão Ué Por conta de que? Por que abraço para o Jairão O que aconteceu com o Jairão? Abraço para o Jairão O Jairão está devolvendo o seu abraço Desce aqui Jairão Para você ler essa mensagem Que foi para o senhor Não foi para mim não Manda um abraço para minha filha Júlia E minha esposa Elisângela E também para o misto quente E para a xícara de leite com café Que você deixou aqui né É mesmo foi para mim aqui ó Boa tarde Nico Faltou boa tarde Nico Você é mil Para você esses dois mistos E essa xícara de café com leite Próxima Graças a Deus Não pararam de chamar de chocolate aqui né La Monique Graças a Deus Oi Nico Sou Anelido Eucalipto Eintoflotone Manda um abraço para o Felipe Meu filho que está em BH Você é nota mil Alô Felipe Está em BH Falando em Felipe Que dia que o Felipe Ribeiro volta hein Dia 3 é que Dia 3 é quarta Quarta-feira O melhor editor Editor revelação O solo fala É o melhor editor de todos os tempos Felipe Ribeiro Este é Felipe Ribeiro Esse é o outro Felipe Que está lá em BH Assistindo o BG